Virgínia Fonseca é influenciadora, empresária, esposa do Zé Felipe, nora do Leonardo e mãe das Marias. O que não falta são adjetivos para descrever essa que é a influencer mais seguida do Brasil. E além da família, o que também não sai do lado dela são as tretas. E a gente quer saber por que as polêmicas perseguem Virgínia e sua família. Vem que o Splash Explica vai tentar entender. Você já deve ter ouvido falar da Virgínia Fonseca. Se não ouviu, com certeza ouviu falar na influenciadora que lançou uma base que derretia. Pois é, essa treta da base da marca dela virou uma discussão tão grande que até a Paola Carosella acabou se envolvendo. E por falar em famosos metidos em polêmicas com a Virgínia, também teve a vez em que Evaristo Costa fez um comentário infame a respeito dela e da criação de suas filhas. O comentário foi tão mal recebido pela família que foi respondido com lágrimas e virou até um rap. Eu peço respeito com a minha família, com a minha asmaria, com a minha virgínia. E isso tudo foi só em 2023, tá? Antes disso já teve processo por parte de fã, presente de 50 milhões de reais pro marido, tatuagens meio duvidosas e muito, muito mais. Mas afinal, por que tantas tretas perseguem a influência? Bom, dá pra dizer que são ossos do ofício, né? Se você expõe sua vida pessoal na internet pra milhões de pessoas, é claro que algumas vão comentar. Eu não precisava nem estar expondo isso aqui. Assim como é claro que outras vão comprar seus produtinhos, seguir suas dicas. E é claro que também vai ter gente se aproveitando da sua fama, sejam portais de fofoca ou outros influencers. Tá certo que ela podia até se ajudar um pouquinho mais, né? Mas vamos combinar que, no fundo, no fundo, polêmica traz mais fama e mais dinheiro pra Virgínia colecionar.